Ih, rapaz, tá pegando fogo, vamos pular, vamos pular aqui nesses blocos, hein, toma múmia, vou matar a múmia, mano A múmia tá fazendo o que aqui, mano, no fogo? Ó o Pocoyo, ó, tem um cara chamado Pocoyo ali, ó, toma Pocoyo, vou matar o Pocoyo Matei o Pocoyo não, matei o Discoteca, Discoteca, mas com o Jackson Ih, rapaz, deixa o like, ó o Pitinho Piu, Pitinho Amarelinho Ih, pulou um tubarão ali, olha, nossa, um fã, ih, queria me matar Nossa, mano, que raposinha malvado, hein, toma um soco, cuidado com a lava, hein, ela queima Ih, foi de F, foi jogar no Vasco, bem feito, achei, foi, ó, vou pegar o Pitinho Piu Ô, meu Deus, eu queria ter um Pintinho, um Pintinho pra mim, ó, um Pitinho Piu, ó Quando eu crescer vira uma galinha, um frango, ou um frango, né, ou uma galinha, ou então um galo Mano, esse engraçado, esses tubarão aí pulando aí, né, mano Ó lá, vem aqui, ó, tá ali o Pitinho, ó, vou pegar o Pitinho Piu, hein, esse carinha aqui, não quero não, mano Quero dar um soco nesse Pintinho aí, ó, ó, o maior pinto desse vídeo, tá ali ele, ó, o maior pinto do vídeo Toma, toma, é agora, ah, mano, errei, não funcionou, agora acertei, ih, mas não morreu Matei o Pintinho, mano, lá vai o nosso almoço E aí, carinha, nossa, deu um Karatê, queria me matar, ó, ficou invisível, tá me vendo? Não tá, né Tchau, ih, chegou, morreu, ih, que isso, ganhei Caraca, que sorte, velho, que sorte da ganhei essa partida Será que vou subir pro nível ouro, hein, tô no prata, mano Boa, ganhei 100 pontos, mas vamos ver se a gente subiu pro nível ouro Que nada, velho, por rank ouro, deu falta 30 pontos Tá pertinho, tá pertinho